Assustada com o rebuliço por si mesmo provocado, Capô voltou a atravessar a rua e enfiou-se dentro de um carro, mais concretamente no motor do dito. E lá passou a tarde da véspera da Assunção da Nossa Senhora. Os seus meados faziam-se ouvir por toda a rua, ou os traziam-nos, paravam, embaralhados. Ouviam-na, mas não a viam. E bastava que o dono do carro, um espanhol, chegasse numa altura em que a gata estivesse momentaneamente silenciosa, para que o animal fosse esfacelado na engrenagem da máquina. À tardinha, alguém deixou um bilhete no parabrisas do carro. Atenção, tem um gato no Capô. Assim é a francesa. C.A.P.O.T. C.A.P.O.T.